Eu estou aqui no stand da equipe Bombaja do curso de Engenharia Mecânica e eu vou conversar agora com o Frederico, né, que é aluno de Engenharia Mecânica e vai nos explicar um pouquinho o que eles estão mostrando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Aqui, então, sejam bem-vindos ao estúdio, ao stand da engenharia mecânica do projeto Bombaja, vinculado ao departamento de engenharia mecânica. Aqui, bom, vocês veem que a gente faz um protótipo de Baja. É um protótipo projetado inteiramente por alunos que é projetado para andar em qualquer tipo de terreno, principalmente terrenos com muita lama. Então, a gente começa fazendo o nosso projeto, está aqui no banner, e depois até a nossa concepção final, que é o carro pronto. Basicamente é isso. A gente começa com a engenharia toda no software, todos os testes, todos os cálculos e as validações, até chegar ao nosso resultado final, que é o carro pronto. E o que o pessoal que chega aqui no stand está achando do carro? Chama atenção, né? Chama atenção, o pessoal gosta muito, inclusive a gente deu uma volta ali atrás ontem, e todo mundo vai olhar, todo mundo quer andar também, infelizmente todo mundo não pode, mas todo mundo gosta, todo mundo fala muito bem, todo mundo nos elogia. Isso é muito legal para nós, isso é muito bom para nós. E qual é a importância de ter essa oportunidade de expor o projeto aqui para a comunidade? Bom, a gente, o nosso principal objetivo aqui é expor o nosso projeto, claro, expor o nosso curso, expor o nosso departamento, inclusive o nosso colégio Cetismo lá também, que nos apoia nesse projeto. E é bom também porque a gente está sempre querendo gente nova, sempre novas ideias, sempre é bom. E todo o pessoal vem aqui e diz que quer fazer engenharia mecânica e pergunta muito, então a gente sempre gosta de explicar para todo mundo, assim, é bem legal para nós. Por isso. Tá bom, obrigada, Frederico. Não, por isso. Agora eu vou conversar aqui com três estudantes que estão aqui no stand e de alguma forma se interessaram pelo curso de engenharia mecânica, tudo bem? Tudo bem. Como é que é teu nome? É Igor. Igor, tu pretende fazer engenharia mecânica? Olha, acho que agora, como nós ainda não estamos na faculdade, acho que esses projetos que o Frederico está disponibilizando e toda a equipe da UFSM, abrem bastante nossos olhos em todos os cursos, até não só no que a gente quer, ou até um concurso que a gente não pensa pode estar sentindo interesse também, né? Então, acho que é bastante vantajoso a gente ter mais contato, até um contato mais direto com o que vamos aprender na faculdade mesmo, né? E por isso, acho que vai ser bastante, vai trazer vantagem para todo mundo que está participando do projeto aqui nesses três dias. Tá bom, obrigada. E você, como é que é o seu nome? É Yuri. Yuri, tá gostando aqui do Descubra UFSM? Tô, tô sim. Eu até tive contato ali com o Bombagem, eu já curso agronomia aqui no UFSM e me interessei até pelo projeto, é legal. Não pensa em trocar de curso? Não, não. Tá bom. E você se chama? Vinícius. Oi, Vinícius. E aí, tu pretende fazer engenharia mecânica? É, às vezes não pode ser até um curso que você não se interessa, mas é esclarecedor para a gente ficar descobrindo os novos cursos, né? Às vezes tu está meio em dúvida no que fazer, porque agora é uma fase de transição, a gente fica, né, o que eu vou fazer? E aí, quando a gente vê esses projetos, a gente, bah, é um curso legal, a gente tem um contato direto, como o Igor disse, é bem esclarecedor, vale a pena vir. Tá bom, obrigada. Obrigada. É isso aí, então. Essa foi a TV Campus aqui no estande do Grupo Bombagem. Vitória Londra do Descubra UFSM para a TV Campus.